E nesse final de semana rolou um campeonato de crossfit e o Rodrigo foi lá conferir. Estamos aqui mais uma vez, Mirapelizola, Alpha Games do Cross e SBT, juntos pelo segundo ano consecutivo. Dois dias de evento para descobrir os melhores atletas da nossa região. Cara, ano passado tivemos aí, a gente realizou um evento no mês de julho, certo? Ali eu tenho uns quatro meses para respirar um pouquinho, vamos dizer assim, e aí eu já começo a planejar novamente o próximo evento. Então eu estou aí desde já dezembro já pensando como seria o formato desse evento que está rolando hoje. Então seis meses aí no mínimo de preparação para a gente chegar no que vocês estão vendo aqui hoje. E aí temos as divisões para pessoas iniciantes, pessoas intermediárias e os mais avançados, que a gente chama de RX. Ó, treinamos muito, muito. E foi além das nossas expectativas. Acho que a adrenalina, mas a gente não parou nem para respirar. Deu certo. Sim, mas assim, é uma experiência nova para nós três, né? Nosso primeiro trio, nossa primeira prova praticamente. E assim, a gente tem que estar o tempo todo olhando para a outra, porque não é cada um por si, né? Se não for, todo mundo junto não vai. Então muita parceria, muito sincronismo para ir tudo certo. E o principal, sim, é uma amizade. Amizade. E as provas, você tem que planejar, você tem que pensar nos atletas em geral. Então tem prova com levantamento de peso, que é aquela que vai explorar a parte de condicionamento, que é a parte da ginástica, que é a parte do peso corporal. Além de treinar muito, antes e durante uma competição, é extremamente importante aquecer e também ter o acompanhamento de um profissional. O recover, ele é muito importante para quê? Para prevenir que o atleta volte, muitas vezes, com dor que ele já tinha antes ou durante a própria prova, ele acabou acumulando e acabou sentindo. Então aqui a gente consegue minimizar ou às vezes resolver essas dores. E essa área pré que tem ali atrás, a área de aquecimento, ela é extremamente importante. Por quê? Para fazer com que o atleta prepare a musculatura, prepare o corpo, consiga aumentar um pouco sua frequência cardíaca, para na prova ele conseguir entrar já com o corpo preparado. E possivelmente não ter nenhuma lesão, não sentir dor e conseguir até mesmo ter um desempenho adequado ali. E todo crossfiteiro, com certeza, já ouviu alguma dessas frases. Você paga para correr na rua? As pessoas geralmente falam que eu sou doida, sabe? Que a gente paga para ficar pulando em caixote, caixa, que a gente paga para ficar subindo em corda, que crossfit machuca, que lesiona. E daí vai. Se crossfit lesiona, que não dá músculo, que é coisa de louco. Mas, na verdade, tudo isso vai além de uma modalidade esportiva. O crossfit mudou minha vida. Eu já tive crise de ansiedade, ainda tenho. E graças ao crossfit foi o que ajudou a melhorar muito minhas crises. Eu tive depressão. Então, assim, o crossfit foi a minha válvula de escape. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti